Música Hoje a Record realizou a prova dos casais que vai ao ar amanhã Mas se assim como eu você é curioso, chega mais que eu vou te contar os spoilers dessa prova A prova era um circuito que eles tinham que avançar de plataforma em plataforma Sem colocar o pé no chão, só com o auxílio de uma corda Com o objetivo de pegar letras que formavam a palavra felicidade Pra finalizar a prova eles tinham que montar a palavra corretamente em uma estrutura vertical Depois de montar a palavra corretamente, pra finalizar a prova era só apertar o botão Era todo mundo contra todo mundo E o casal que fizesse em menos tempo ganhava a prova A Débora e o Bruno foram um dos primeiros a realizar a prova E também o primeiro casal chegar na casa Eles tiveram algum desentendimento na volta E o motivo pareceu que foi porque eles mandaram mal na prova E isso a gente vai esperar pra ver se a edição vai mostrar ou não Mas pelo que foi comentado pelos outros casais, eles meio que desistiram da prova por demorar muito pra fazer Outro atrito que a prova gerou foi entre o casal Mari e Matheus Ele ficou bem satisfeito com seu desempenho Mas a Mari não, e até chegou a chorar no camarim Outra que não voltou nada bem da prova foi a Li Martins O marido dela pensou que era algo relacionado ao desempenho da prova Mas na verdade ela meio que passou mal Mas logo ficou bem Os casais também comentaram que a Bibi e o Pimpolho não conseguiram concluir a prova George e Thiago também tiveram bastante dificuldade Na mansão tá todo mundo apostando que a vitória será de Dinho e Mirella Mas esse resultado a Galisteu só vai passar no programa de amanhã Eu até fiquei esperando aqui, mas em vão Agora é esperar, mas lembrando que hoje a edição vai mostrar a prova dos homens feita ontem E aí sim eu resumo tintinho por tintinho o que rolou Por enquanto, obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima